Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Better Toys! No vídeo de hoje eu vou abrir o meu primeiro Pupsi Sparkly Creators! É quase um trava-língua né galera? Vem comigo! Ele vem nessa latinha aqui, que parece uma latinha de refrigerante, só que bem grande né pessoal? E aqui dentro vem com algumas coisinhas, tipo assim, vem com um bichinho super fofo, que é a surpresa, que ele come slime e depois ele pode fazer cocô de slime ou cuspir slime, muito doido né gente? A embalagem já é super legal, uma latinha prateada e agora vamos abrir. Bom, aqui mostra também o passo a passo da primeira coisa que ele vai fazer, a segunda e a terceira para ver se ele vai cuspir ou fazer o cocô de slime. E falando em cocô de slime, olha aqui com quem eu estou, com a minha Pupsi Unicorn Magic, que é essa fofinha aqui gente, ela fez um cocô de slime aqui, um cocô... Mentira gente, é o chaveirinho tá? Que é muito fofo e eu deixo aqui dentro como se ela tivesse feito o cocô. Ela é muito fofa! Se você não acompanhou o vídeo onde eu abri ela e vi qual era, porque ela veio uma surpresa, eu vou deixar aqui em cima nos cards desse vídeo, eu abri nos Estados Unidos, quando eu fiz o vídeo dela e espero que vocês assistam esse vídeo porque tá muito legal. Bom, ela tá aqui para me acompanhar nesse vídeo, já que o vídeo também é de Pupsi né? Então eu trouxe ela e agora sim vamos começar a abrir. Tô bem ansioso galera! Ai qual será que é? Bom, eu tô um pouco tranquilo só por causa de uma coisa. Como é o meu primeiro que eu vou abrir, não vai ser repetido né? Se fosse outra igual essa daqui eu já teria medo, porque são quatro diferentes e é uma surpresa. Então vai que né? Uma unicórnio repetida. Agora como esse daqui é o meu primeiro, tudo bem, tudo bem. Qualquer que seja, eu vou gostar né? Nossa, a embalagem ficou ainda mais bonita quando eu abri, porque eu tirei aquele plástico e ela é bem mais colorida. Olha só a cor, que fofo gente! Agora vamos abrir, aquele que quer abrir pela latinha né? Não, ela abre eu acho que pelo lado. Pera aí, deixa eu descobrir. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui ó. Tem um papelzinho aqui, com um push. Era pra ter aberto, mas não abriu, eu puxei e só saiu a etiqueta na minha mão. Pera, pera que deve ter mais uma maneira. Pera aí, um papelzinho. Ainda tem uma setinha aqui ó, ainda tem uma setinha. E a setinha tá escrito que é pra puxar, mas eu tô empurrando gente. Eu tô empurrando porque meu dedo não cabe. Abre ali pra puxar, pronto, consegui. Tcharam! Agora sim, agora sim comecei a abrir. Bom, aqui a primeira coisa, veio o Unicorn Sparkle. Que são tipo o glitter né, pra colocar no slime. Aqui vem Unicorn Shimer, que é outro tipo de brilho pra colocar. E esse daqui, Unicorn Magic, que é outro tipo de brilho pra colocar na slime. Então ele pode ter esses três diferentes aqui, tipos de glitter, purpurina, brilho. Cada um vai dar um efeito diferente. Um vai dar um efeito meio metálico, outro vai dar um efeito tipo de glitter, de purpurina. E esse daqui são as estrelinhas, que é tipo uma lantejoula. Sabe, uma coisa assim? Então aqui estamos três. Pronto. Agora, pessoal, eu acho que eu tenho que girar assim, ó. Não, pera. Eu acho que eu tenho que girar isso daqui de alguma forma. Aê, aê, aê. Pronto. Cheguei aqui nesse outro lado. É embaixo que gira? Bom, eu tô girando assim com a mão mesmo, tá dando certo. Então vamos continuar. Olha, é aqui. Eu não sei o que é. Ah, é a garrafinha por onde vai entrar o slime. La Coca. La Coca. Será que é esse daqui? Não dá pra saber ainda. Bom, isso daqui é o que vai alimentar o bichinho que tá aqui dentro, pra depois ele fazer o cocô de slime. É tipo uma seringa, mas faz de conta que é uma garrafinha de refrigerante. Porque tem formato de latinha, tem o canudinho, mas na verdade aqui tem o medidor. E aqui você aperta pra entrar tudo dentro da boca do bichinho. Pra depois ele fazer o cocô de slime ou cuspir slime, né? Pronto. Já abri aqui algumas coisas. Vamos para a próxima parte. Bom, aqui eu acho que tem o guia do colecionador e o manual de instruções. Aqui é o guia do colecionador. Popsie Sparkly Creators. Tcharam! Olha só. Eu não posso olhar, senão eu já vou saber qual é o bichinho. Eu quero que seja surpresa. Eu quero que seja surpresa. Gente, olha aí rapidinho. Eu não vou olhar, tá? Porque se eu ver a latinha, a garrafinha, eu já vou saber qual é o bichinho. Pronto. Então, não quero olhar, não quero olhar. Não quero olhar, não quero olhar. Bom, aqui é a próxima. Eu vi! Que foi, amigo da onça? Eu vi qual é o seu. Amigo da onça, você estava espiando. É. Ah, fala sério. Posso contar? Não, não me conta. Eu quero que seja surpresa. Mas só assim, mano. Para! Eu quero que seja surpresa. Gente, acabou. O seu é da garrafa roxa. É meio óbvio, né, gente, que o meio é da garrafa roxa. Está aqui a garfinha roxa. Não conta, amigo da onça. Não seja estraído ao prazer, hein? Eu vou contar. Não, fica quieto. Bom, o que é isso? Gente, vem com o Cheetos aqui dentro. Vem com a embalagenzinha de Cheetos. Ah, é a colherzinha. Ai, o elástico deu no meu dedo, doeu. Veio com a... Aqui, que eu acho que é para guardar o slime, talvez. E é Irtus. É uma brincadeira com o Cheetos, né? A embalagem de sabedinho. Eu acho que aqui dentro eu guardo o slime depois, porque ele tem um ziplock e aí não seca. E aqui vem a pazinha, que deve ser também para dar a comidinha para o bichinho que vai sair daqui de dentro. Aquele bichinho ali, aquele... Para não contar! O que você está fazendo aqui ainda, me donça. Não conta. Bom, aqui... É isso mesmo, ó, pessoal. Depois coloca aqui dentro. Isso! Depois que ele fizer o cocô ou cuspir, coloca aqui dentro do pacotinho para guardar o slime. Aqui mostra como dar a comidinha, como fazer o slime, né? E aqui mostra, enfim, mais coisas. É um manual de instruções. Muito útil! Vamos deixar aqui. Agora eu vou abrir. Eu vou tentar adivinhar sem ver. Tá, não sei. Vou ter que abrir. A embalagem é muito grossa, não dá para saber. Vamos ver as primeiras patinhas. Eu já sabia! Patinha branca. E o bumbum é em formato de coração. Patinha branca. Vamos ver agora a barriguinha. Vai combinar com essa, até. Não acredito. É que eu estou pensando? Eu não acredito! Oh, meu Deus do céu! Olha que fofura, gente! Tá, tá, tá. Não está dando para ver direito com esse plástico todo aqui. Gente, ela é muito fofa! Não acredito que é unicórnio! Ai, gente, olha que linda! Eu não estou aguentando de fofura. Ela tem esse ponytail aqui, esse rabo de cavalo de arco-íris, super fofo. O chifre dela é dourado. Os olhinhos dela são lindos. O que eu mais gosto dessa coleção são os olhos. Olha que lindo esses olhos! O cílios é bem grande. Tipo dela, assim, né? O corpinho dela é assim, todo branquinho de pérola. Ela vem com essa chupetinha dourada, super fofa. E... Ah, bom! Cristo! O que tinha lá dentro já? Eu acho que já vem com algum tipo de... Eu acho que já vem com um pozinho para virar um slime lá dentro. É, por isso que tem que dar a água, né? E quando eu tirei a chupeta, caiu o pozinho aqui. Será que vai fazer falta para fazer um slime? Bom, então, o pozinho, gente, recapitulando. O pozinho que vai virar um slime já está aqui dentro. Já, estou ouvindo o barulho. Eu só tenho, então, que adicionar água para fazer um slime. Ah, vai ser mais fácil do que eu pensei. Entendi, entendi. Ela não tem roupa. Ela vai ficar peladinha assim mesmo. Eu estou acostumado com uma surpresa que põe roupa. Ela é peladinha assim, mas você tem roupa, você não tem. Gente, ela é muito fofa. Deixa eu ver agora no guia do colecionador. O nome dela é... Não sei, está aqui. É a Opsi Starlight. Não, não é não. Está aqui embaixo. É a Rainbow Brick Star. Rainbow Brick Star. A Opsi Starlight é outro unicórnio que tem, que ela é rosa. E ela tem um diamante aqui que quer dizer que ela é ultra rara. O quê? Ultra rara, pessoal. Ultra rara. Minha primeira já é ultra rara. Não, isso foi muita sorte. Isso foi realmente muita sorte. Então agora eu vou ver aqui no guia do colecionador, no manual de instruções, quanto de água eu tenho que colocar. Daí a gente vai dar a mamadeira para ela. E aí a gente vai chacudir, chacudir, chacudir. Está aqui, ó. Sacudindo bastante. E aí vai sair slime. Ou pelo bumbum ou pela boca. Eu acho que vai ser pelo bumbum. Eu já vi que ela tem um bumbum de coração aqui. Bom, então agora eu vou encher de água. Nós vamos dar o slime. Bom, pessoal. Já coloquei água aqui na seringa. E agora vamos fazer o slime. Trouxe também esse potinho aqui, né? Vamos sujar tudo aqui. Vamos tirar agora a chupeta. Cuidando para não cair aquele pó. Pronto, agora não caiu. Agora tem que dar a medida toda. Aqui, ó. Coloquei na boquinha dela. Ai, que bonitinha, gente. Agora eu vou apertar aqui. Está entrando todo o líquido dentro da cabeça dela, dentro do corpinho dela. Pronto, já entrou. Agora está escrito ali que tem que sacudir. Mas eu acho que tem que pôr a chupeta antes, né? Para não sair voando tudo aqui. Agora vamos sacudir um pouco. Deixa eu ver por quanto tempo eles falam que é para sacudir. Vamos ver, vamos ver. Aqui, um minuto. Um minuto sacudindo. Um minuto sacudindo, um minuto sacudindo, um minuto sacudindo. Ah, e agora eu entendi, pessoal. Todos eles ou cospem slime ou fazem cocô de slime. O que vai depender é se eles tiveram ou não com a chupeta na boca. Então, se eu quiser que ela faça um cocô de slime, eu tenho que manter ela com a chupeta aqui e apertar a cabeça dela. Daí vai sair pelo bumom, inclusive já está. E se tirar a chupeta dela, daí ela vai cuspir o slime. Eu estou sacudindo, fala que é por um minuto. Não vou fazer vocês esperarem um minuto, né? Então, quando eu voltar, já vai ter um slime pronto aqui dentro. Eu espero, né, gente? Bom, pessoal, eu balancei durante um minuto. Mas eu estou ouvindo que está bem líquido ainda. Mas eu acho que o slime que vai sair daqui não é um slime tão, assim, viscoso. Deve ser meio líquido, assim mesmo, né? Agora eu vou fazer ela fazer o cocô aqui, tá? Eu acho que vocês estão conseguindo ver. Vou deixar ela, assim, sentadinha. Vamos ver se sair o slime agora. Não está saindo nada. Será que está certo isso, gente? Era para estar saindo, já. Estou sentindo que daqui a pouco vai espirrar em mim alguma coisa. É, não está saindo nada. Então, eu acho que eu vou tirar aqui a chupeta. E vamos ver se sai pela boca. Eu acho que pode ser isso. Vamos ver agora. Ai, meu Deus! Está pingando já. É, está saindo qualquer coisa. Menos slime, gente. Está saindo um... Credo! Está saindo um caldo roxo. Eu balancei por mais de um minuto, tá, gente? Eu balancei por mais de um minuto. Está saindo tudo aqui. Talvez eu acho que ele possa virar um slime aqui dentro desse potinho ainda. Deixando descansar por um pouquinho. Ou misturando com essa colherzinha. Mas o mais importante é que agora eu tenho essa fofurinha aqui que vai ser muito lindinha. E eu até estou pensando se nas novelinhas ela vai ser tipo o brinquedo dessa daqui, a boneca dessa daqui ou uma irmãzinha. Bom, mas não tem como ser irmã, gente. Se isso daqui já é bebê, isso daqui não nasceu, né? É muito pequena. Acho que vai ser a bonequinha dela mesmo. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Escreva aqui embaixo um comentário. Se você também gostou dessa bebezinha aqui que eu achei muito fofinha, me siga no Instagram. Acompanhe todas as fotos que eu posto por lá. Comente que eu posso responder o seu comentário lá no Instagram. Também se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho